Uma idosa morreu em um acidente na BR-418, próximo ao distrito de Pedro Versiani, em Teoflotone, no Vale do Mucuri. A mulher estava em um carro com outras quatro pessoas. Ao passarem pelo quilômetro 145, o motorista ouviu um barulho em uma das rodas. Segundo ele, provavelmente o pneu havia furado. O condutor não conseguiu manter a direção do veículo e saiu da pista, descendo uma ribanceira. Todos foram resgatados, mas a idosa teve complicações, precisou ser reanimada, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos desse acidente.